Lembram daqueles cruzamentos lá de Sarandí, que no ano passado deu uma polêmica danada, teve até protesto com fechamento de via e tudo mais? Pois é, agora vão instalar radares ali. Vamos acionar ao vivo a repórter Nádia Lopes, que diretamente de Sarandí tem mais informações. Ô Nádia, parece que os radares aí, eles vão funcionar apenas nas vias que são de competência e fiscalização do município, né? Ali na Colombo mesmo, ali onde é via rápida. Vai ter também esse sistema de fiscalização? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Santos. Os cinco radares já estão funcionando aqui na cidade de Sarandí. Inclusive dois, né? Como você acabou de comentar, estão instalados aqui, próximo à BR-376, nos cruzamentos com a Avenida Rio de Janeiro e também com a Rua Inglaterra. A gente percebe que o trecho aqui é bastante movimentado, inclusive é um trecho polêmico. Aqui na cidade de Sarandí, no final do ano passado, o trecho foi interditado aqui pelo DR, um pedido da Polícia Rodoviária Federal, por causa do alto índice de acidentes que aconteceram aqui na região. Bom, e para trazer mais informações, eu já estou aqui com o secretário de Trânsito e Segurança de Sarandí. Secretário, boa tarde. Esses radares já estão em funcionamento? Eles abrangem toda a região aqui deste trecho da Avenida Colombo? Bom, já estão em funcionamento. Os 19 que nós adquirimos já têm 10 faixas instaladas. E esses dois aqui, os dois cruzamentos, estão funcionando aí desde o dia 4. Isso vai contribuir para que se diminuam os índices de acidentes? Essa é a esperança nossa e nós investimos para a segurança da população. Nós temos notado que as pessoas não respeitam mesmo o sinal vermelho aqui em Sarandí. Muitas pessoas, mesmo hoje, com aqui instalado nesse local que é extremamente perigoso, em dois dias aí, mais de 40 avanços nesse local que é extremamente perigoso. Isso mostra a necessidade de intensificar a fiscalização e que as pessoas aí respeitem isso, porque senão serão multadas e vão receber essa notificação em sua residência. Inclusive, ano passado foi um trecho polêmico, né? Bastante reivindicação aqui pelos motoristas. Ó, esse trecho esteve fechado, a população se juntou junto com a administração para que fosse reaberto. Nós conseguimos essa reabertura. Estamos instalando esses equipamentos para que isso também ajude na fiscalização, que se diminua os acidentes aqui, já que é um local perigoso mesmo. Então, estamos instalando esses equipamentos. Serão instalados redutores também de velocidade pela Via Par. Esperamos, no conjunto das ações, diminuir os acidentes e a gente possa manter esse local aqui aberto. Além da BR-376, aqui este trecho bastante polêmico, existem mais três radares pela cidade. Quais os pontos? Nós temos aí na Ademar Bornia e temos mais dois locais dentro do município. O que acontece é o seguinte, as pessoas têm que entender que o avanço de sinal está ali para a segurança dele. O sinal está ali para a segurança dele, ele não pode avançar aquilo ali. E a imprudência é muito grande. Como o nosso efetivo era muito pequeno para estar fiscalizando toda a região, investimos então nesse equipamento e agora a fiscalização é intensa a partir do dia 4. Ok, pode falar, Eduardo. Estamos na escuta. Bonnard, além do investimento aí na fiscalização, houve investimento também na sinalização? Mudou algo na sinalização? Além dos radares, mudou algo na sinalização aqui também? Não, nós estamos sinalizando a BR que está totalmente nova a sinalização. A Via Par está fazendo a parte dela, que é essa sinalização, está instalando aqui o redutor também de velocidade, o tempo dos semáforos da Colombo aumentou e da Baralela diminuiu, para que tenha um trânsito, para que flua maior o trânsito aí da 376. Tudo isso são com ações que o DR pediu juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. Aí, Eduardo, é um trecho bastante complicado, você percebe aí a movimentação aqui, principalmente agora nesse horário, né, horário do almoço, o pessoal está indo para casa para almoçar ou está retornando ao serviço. Fica o recado para você, motorista, que passar aqui por este trecho em Estarandi, atenção, pois os radares já estão funcionando aqui no local.